Uma bela bancada de suculentas, pessoal. Tudo muito lindo e hoje eu estou visitando uma amiga e nós vamos mostrar as plantas dela. Ela autorizou, achou bom. É a Maurelena. E olha aqui que beleza que está essa Equeveria. Olha isso. Que linda que ela está. Enorme. Desse tamanho aqui. Eu acredito que essa aqui seja a pomila. Por que que eu falo? Aqui, ó, a pontinha. É um pouco diferente da Glauca. Olha isso. Olha o interior. Super saudável. Tá maravilhosa. São Severias. Aqui tem apolidones. Tá linda. Tem pendentes. Olha isso aqui. Que maravilha. Esse aqui eu não sei o nome. Tá linda. Olha aqui o tamanho desse cacho. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço pra você deixar aí seu like. Venha fazer parte aqui do nosso jardim. Olha essa. Essa é a pulvinata. Orelha de gato. Tá linda. Linda, linda, linda. Uma cor perfeita. Ela é bem peludinha. Tá super saudável. Olha isso aqui. Lindo. Olha essa. Linda. Essa aqui tá formando um lindo jardim. Rosas do deserto. Essa aqui eu trouxe pra ela já tem um tempo. Não sei se é a segunda ou a terceira floração. Terceira. Terceira floração. Olha aqui. Prometi dar um vaso também, né? Mas tô enrolando ela. Aqui está a Red Tips. É uma Gavoids. Tá muito bonita. Olha isso, gente. Tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui. Olha essa. Que lindeza. Aqui nós temos mais bancadas. Tem um Fred Eves enorme aqui. Olha isso. Fala que ele é a mãe, né? Que ele já foi decapitado. Ele já foi decapitado, né? Essa aqui é a planta mãe. Aí tem pálida. Mãe também. Mãe. Aqui ela tem uma outra bancada. Black Prince. Essa aqui é a Margarete que eu trouxe pra ela. Margarete Ripim. Ah, aqui é uma Lovely Rose. Olha que botão perfeito. Essa tá maravilhosa. Perfeita. Olha isso. Aqui temos uma Calanque, a colher de prata. Que é a Bracteata, nome científico. Aqui tem a Marmorata. Topsydurve. Aqui tem uma pendente, que é o colar de rubis. Tá muito bonito. Aqui tem a Trança Cigana. Deu flores. Olha o tamanho. Tá linda. Perfeita. Aqui tem mais pálida. Jasmudinha do Fred Ives. Linda, linda, linda. Sedum Bronze. E aonde tem a colher de prata, tem que ter a colher de cobre. Olha que lindeza. Muito bonito. Orelha do Shurek. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui é a paixão dela, ó. É o Oni Kiwi. Olha que lindeza. Olha isso. É aqui, se eu não me engano, é a Brum Rose. Olha que lindeza. A roseta bem fechadinha. Vou mostrar as pendentes dela. Vou pausar aqui pra gente ir pros pendentes. Gente, olha aqui. Parece uma cortina. Que lindeza. Aqui, o colar de pérolas. Olha isso. Tá desenvolvendo. Olha que lindo. Esse aqui. Eu não sei quem é. Ela tá falando que é a barba de Moisés. Olha que lindo. Tá muito bonito. O colar de golfinhos. Tá lindo, lindo. Ah, aqui o boldinho. De lá pra cá, não é melhor? Olha, aqui dá pra ver melhor. Olha isso. Cedum burrito. Esse aí tá pequeno. É burrito mesmo, Laura? Esse aqui? Eu acho que é. Esse aqui, ó. Tem esse, né? Divina. Peraí. Ele vai pra cuia, né? Ó. Tá vendo? Esse eu não sei. Esse aqui é diferente, ó. É. Eu acho que esse aqui que é o Cedum burrito. Não sei. Olha aqui, gente. Que lindo. Maura, como que chama esse aqui? Olha, eu não sei. O hérnia. Já tem um tempo que eu tenho esse aí, mas não sei. Olha. Esse aqui é aquele de leio. É, esse aqui é a trança cigana. Vou fazer um vaso só dele. Olha que lindo. Olha isso, gente. Olha que bacana. Deixa eu filmar numa outra posição aqui, que eu acho que vai visualizar melhor. Olha que lindo. Olha isso, gente. Tá muito bonito. Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro, ó. Valeu. Ó. Aqui, ó. Tô mostrando... Tô mostrando de um outro ângulo. Ó. Aqui, ó. Aqui é um ripsalice. Olha esse. Tá muito bonito. Aqui... É uma tilância. O barulho aqui na rua é muito, pessoal. Mas não tem jeito. E agora nós vamos ali na frente ver umas bem coloridas. Pra fazer vaso ainda não tá vermelho, né? Porque só esses dias não tá bom, né? Olha aqui, gente. Tanto tipo... Esse vaso aqui, ó. Ela tá formando esse vaso. Vai ficar a coisa mais linda. É o Sedum, Rubruco e Titum. Se eu não estiver enganada. Aliá, tem bastante mudinhas, ó. Aqui já é a haste floral da Mona Lisa. Essa canada. Olha aqui. Olha isso. Francesco Baldi, que não pode faltar. Esse tem demais aqui, né? Olha que lindo esse. Tá lindo, lindo. Tem algumas mamilárias. Aquilo ali é uma pedra, né, Maura? É. Pedra de fundo de rio. Olha ali, gente. Uma pedra do fundo do rio. Olha que bacana. Bastante Francesco Baldi. Aqui é uma decapitação, né? O que que acontece? Olha a beleza desse arranjo. Olha isso, gente. Tá maravilhoso. É um Sedum. Lindo. Perfeito. Olha isso. Aqui, ó. Na beiradinha, ela tem bastante plantas também. Aqui ela formou um arranjinho. Ela montou esse arranjinho. Olha isso, que lindeza. Descentei, gente. Tá muito bonito. Mais marmorata. Francesco Baldi. Olha isso, gente. Que lindo. Uma perfeita pendente. Maravilhoso. Nós não gostamos de mexer com ela, mas desenvolveu. Gente, olha aqui a perle dela. Linda. Esse tom de rosa é encantador. Muito bonito. Então, vamos passando por aqui. Aqui ela tem... Olha aqui como tá bonito. Olha o Francesco Baldi aqui. E aqui, essa lindeza que eu vou fazer a decapitação dela. Agora, é a Monalisa. Olha como que tá linda. Ela já tirou uma haste, plantou. Aqui tem uma outra haste. Olha que maravilha. Lindo, lindo, lindo. Aqui, nós temos uma orelha de elefante. Bem estressada, bem colorida. Olha que maravilha. Olha aqui, gente. A Jade dela tá uma linda arvoreta. Tem várias, né? Mas essa aí... Essa tá perfeita. Ali tem mais uma. Então, ela tem bastante plantinhas. Mais Jade. Aqui tá cheio de Jade. Olha aqui. Olha que lindeza. Dá até pra vender Jade. Mais Jade. Super bem tratada. Saudável demais. Aqui, nós temos um arranjo de cebolinha. Essa bacia tem que mudar, porque deu muito... Deu muito nada. Olha aqui, que lindo. Um arranjo, que ela vai mexer nesse arranjo aqui. Um arranjo de Francesco Baldi. Então, tem plantas muito bonitas. Vamos passando por aqui, ó. Tem 11 horas. Olha aqui, que lindeza. Aqui. Esse Boa Noite nasceu nessa terra, hein, Vico? É que é Boa Noite bem antiga. Olha lá. Um pé de cravo. Olha o... As imagens Boa Noite. A vinca. Aqui é conhecido como Boa Noite também. Tá lindo. Branquinho. Linda, linda. Essa aqui tá queimando no sol. Ela nasceu de atrevido aí, né? É. Então, vamos ali ver mais. E aqui, gente, ó. Ele dá de sete em sete, ó. Os tomatinhos, que coisa mais linda. Ele vai ficar grande. Ele é do grande. Ah, ele fica grande? Ele é daquele grande. Ah, gente, que beleza. Olha aqui. Tem várias. Olha aqui, ó. Olha isso. Eu vou ter aqui. Tá carregado. Já tem uns 50 tomates aqui. Olha que lindeza. Tá no vaso, gente. Então, tudo que planta, tudo que você planta, você colhe. E aqui tem uma florzinha linda. Essa aqui, que a gente não sabe o nome também. Então, ela tem bastante plantinhas aqui, ó. Se abrir ali por baixo, tá cheio. Uma pimenteira que linda. Olha isso. Pimenta lilás roxa. De biquinho, né? Ah, que gracinha. É ardida. Ardida? Pé de cor. Tem pimenta preta. Nossa, que lindo. Então, tem até um hastinho aqui também. Vou mostrar o pé de rosa aqui. Nossa, menina. Tem esse aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Coisa mais linda. Esse pé de rosa. É uma mini rosa, Maura? É. Ela é uma mini rosa. Olha que lindeza. Botões muito bem formados. Ela já deu caixa até com 15 rosas. Olha isso, gente. Tem mais aqui pra abrir, ó. Que perfeição. Merece até uma foto. Essa pimenta, ela vai morrer de um dia por outro. Olha aqui a pimenta murchando. Que coisa. Então, vamos encerrar o vídeo nessa roseira aqui. E eu quero deixar pra vocês aqui, ó. Essa linda roseira, essa linda imagem. Se você gostou, fala aí pra nós. Maura, muito obrigada pela oportunidade. Aqui te tá mostrando seu jardim, tá bom? Obrigada, né? Tchau, tchau, pessoal.